Ô piranha, ô piranha, ô piranha Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Mama os clientes e mama o patrão, que puta gostosa que faz um boquete bom Ela é profissional, brincando com meu instrumento, que novinha louca colocou tudo pra dentro Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Mama os clientes e mama o patrão, que puta gostosa que faz um boquete bom Ela é profissional, brincando com meu instrumento, que novinha louca colocou tudo pra dentro Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Mama os clientes e mama o patrão, que puta gostosa que faz um boquete bom Ela é profissional, brincando com meu instrumento, que novinha louca colocou tudo pra dentro Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Mama os clientes e mama o patrão, que puta gostosa que faz um boquete bom Ela é profissional, que novinha louca, que novinha louca colocou tudo pra dentro Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama com carinho, mama meu boneco fazer naquele biquinho Ô piranha, mama meu boneco fazer naquele biquinho Mama com carinho, mama com carinho, mama com carinho Oh